Olá, meus amigos, aqui do canal. Hoje tem um convidado super especial aqui participando, trazendo um assunto super pertinente para a saúde masculina e saúde da população em geral. Aliás, eu estou aqui com o doutor Diego Peniche, que ele é especialista em clínica médica pelo Iansp, membro da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Ele é especialista também em cardiologia, também membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E ele tem uma especialização em ergometria e reabilitação cardíaca lá pelo Hospital Sírio-Libanês. E também é médico de diversos atletas, né, doutor Diego? Boa noite! Boa noite, Leno. Obrigado pelo convite aí, principalmente, para conversar sobre um tema muito palpitante. que a gente fala assim em cardiologia, é um termo palpitante, mas que é de muito interesse para toda a população aí, principalmente para os pacientes aqui do seu consultório de urologia. Legal! Hoje o assunto, gente, está imperdível, né? A gente vai fazer aquela associação entre o coração e o sexo, né? Aliás, quem não gosta de fazer sexo aí, né, doutor Diego? É, com certeza. Com todo cuidado é melhor. Todos os homens que vêm aqui no consultório só querem melhorar o sexo, né? É isso aí. Lá no... quando vão no seu consultório também é isso ou não? O principal é melhorar o coração, para depois aguentar o sexo. Perfeito! E aí tem muita coisa a ver, né? Então, a pessoa... isso a gente vai entrar no detalhe aqui, mas a pessoa que sofre, né, de um problema cardíaco, ele vai sofrer de sintomas no corpo todo, praticamente, não é isso, doutor? Com certeza, né? O coração é... o nosso coração é uma bomba, então ele... o fluxo sanguíneo, ele é redirecionado para todos os órgãos do nosso corpo. Então, se o coração não estiver bem, com certeza alguma outra região vai estar sofrendo. Legal! E ó, e o pavor de muitos internautas que acompanham aqui o meu canal é o uso da Tadalafili, do Viagra, se ele vai morrer tomando esses remédios, doutor? Isso é um pavor geral. É verdade, é mito? Explica isso para a gente. É... não. Normalmente não é uma verdade, né? O Tadalafili é uma medicação que é utilizada para a impotência sexual, né? Por ser um vasodilatador, né? Então, toda medicação vasodilatadora pode ter uma repercussão no coração, com uma queda de pressão, aumento da frequência cardíaca. Então, a gente tomar os cuidados necessários com as doenças do coração vai fazer com que a gente tenha... consiga utilizar essa medicação de forma segura. E na maior parte das vezes não tem grandes problemas. Pois é, e tem uma história muito curiosa, não sei se já aconteceu no seu consultório, mas é a história do camarada que foi com a novinha lá no motel, né? O cara tomou o Viagra e morreu no motel. Foram lá buscar ele lá, assistência funerária, foi tirar ele do motel, porque ele tomou o Viagra e morreu no motel. Tu acredita que ele morreu por causa do Viagra ou não? O Viagra isolado é pouco provável. O mais provável é que tenha sido uma associação de alguma outra coisa, né? Eu sempre falo, para o copo transbordar, ele precisa estar cheio, senão ele não transborda. Então, para o paciente infartar com o uso da Tadalafila, Tadalafila, geralmente ele tem alguma doença cardíaca que está ou descompensada ou em vias de descompensação. Então, por exemplo, ele tem uma artéria entupida lá com 99% de obstrução, uma artéria principal do coração, e aí ele toma esse vasodilatador, que é o Viagra ou o Tadalafila, qualquer um deles, você tem uma queda pequena da pressão, um aumento da frequência cardíaca, e aí quando ele faz o esforço da relação sexual, aquela obstrução de 99% pode gerar um infarto fatal, né? Mas a maior parte das vezes não é isso que acontece. Eu gosto de contar essa história da seguinte forma, doutor Diego. Assim, o camarada, ele estava lá com seus 70 anos, né? Não faz uma atividade física, tem falta de ar para ir daqui até a esquina, né? Quer dizer, o cara já tem uma capacidade física cardiovascular bem reduzida, né? Aí ele vai para um motel com a novinha, doutor Diego. Imagina o esforço que esse camarada vai fazer ali para querer desempenhar com essa moça, né? Aí que dá desgraça, não é isso? Tendo Viagra ou não tendo Viagra, não é verdade? Quis representar e se deu mal, né? Pois é. E uma coisa que eu digo, assim, para muitos pacientes até, é que assim como a atividade física, né, a gente precisa de uma avaliação cardiológica, o sexo ele é uma atividade física. Então, fatalmente, existem pessoas que não teriam a liberação cardiológica para fazer sexo, não é verdade? É raro, mas pode acontecer, né? Inclusive, no programa de reabilitação, a gente sempre dá essa orientação sexual pós algum evento cardíaco, principalmente pós um infarto. Porque existem vários tipos de infarto. Então, tem um infarto que a pessoa coloca um stent e não tem nenhum sofrimento do músculo do coração, e tem um infarto que tem um sofrimento grande. E aí, depois dessa fase inicial, a gente precisa fazer uma avaliação. Então, a gente faz um teste de esforço para saber se aquele coração aguenta certo tipo de esforço, né? Então, a atividade sexual, geralmente, normalmente, a atividade sexual habitual do casal, gira em torno de 4 ou 5 métodos que a gente fala, que é equivalentes metabólicos de repouso. Então, uma atividade sexual normal, gira em torno de 4 métodos. Uma atividade sexual mais vigorosa, como você falou, a questão da novinha, ou a questão de atividades sexuais que fogem do casamento, onde tem uma liberação maior de adrenalina, tende a ter um equivalente metabólico um pouco mais alto. Por exemplo, 6 métodos, 7 métodos. E aí, tem gente que não tem capacidade física e funcional do coração para atingir esse metabolismo todo. Então, a gente tem que ter um cuidado especial. Legal. E, doutor Diego, só para ficar claro aqui para quem está assistindo, uma atividade física de 6 a 7 métodos equivale a que tipo de esforço? Geralmente, em torno de um trotezinho, uma corridinha leve e por aí. Tranquilo, né? Então, a grosso modo, se o tiozão, ele não aguenta dar um trotezinho que ele já fica meio mal, é furado aí num sexo vigoroso com uma novinha, não é não? Primeiro, fazer uma avaliação, né? Para ver se está tudo bem. Eu acho que é o mais importante. Passar com o doutor Diego, fazer lá. Ou, se ele não está com a capacidade, ele vai lá fazer um treinamento no seu consultório, né? Supervisionado por um médico. Faz o condicionamento primeiro, preparado para o coração dele, para depois ver se ele aguenta fazer algum tipo de esforço. Exato. E aí, o grande lance que entram os remédios para a ereção, doutor Diego, aí eu vou fazer um paralelo, eu quero que você confirme ou não. Esse camarada, que ele tem uma condição ruim e vai se submeter lá a um sexo de maior desempenho, esse camarada, talvez ele não tivesse ereção em condições normais, não é verdade? Sim, pode ter chance, né? Justamente pela doença que ele tem, que é uma doença cardiovascular, né? Principalmente o infarto, uma insuficiência cardíaca, que altera o fluxo sanguíneo até, inclusive, da região do pênis, e mais as medicações que ele utiliza, né? Então, normalmente, em situações normais, ele pode ter uma dificuldade maior de ereção por conta desse conjunto todo, as doenças e as medicações, né? Então, olha só, esse camarada que tem uma condição que ele não conseguiria ter ereção para ter sexo e, naturalmente, ele não ia morrer porque ele não ia fazer sexo num hotel, né? Aí surgiu um remédio que faz com que ele consiga ter ereção, aí ele vai se arriscar à atividade sexual vigorosa e aí dá o evento. Então, gente, não é culpa do remédio, não é isso? Com certeza, né? A medicação aí veio para ajudar. A gente tem que ter os cuidados necessários. Eu acho que o que é mais importante a gente frisar bem, existe uma contraindicação na cardiologia que é o uso dessa medicação, dos inibidores da fosfodigesterase, que é o sildenafila, tadalafila, em conjunto com o nitrato, que é uma medicação usada para angina, para quem tem obstruções das artérias do coração. Então, o nitrato, que o nome comercial é o monocordil ou o isordil, ele realmente não pode ser utilizado em conjunto com essas medicações, porque aí sim tem um risco de queda de pressão súbita e aí pode ter um evento. Fora isso, a maior parte das vezes não tem problema nenhum conversando com o médico, fazendo os exames de forma adequada, a gente consegue utilizar a medicação de forma segura. Legal. E é bom frisar isso, né? Porque realmente é a única contraindicação absoluta para o uso do Viagra, dos ciais, dos remédios para a ereção é a pessoa que já está usando o nitrato, né? É a única. Todas as outras são relativas, né? Então, é bem interessante isso aí. Bom, tocando já no assunto que você pontuou agora, né? Tem alguns remédios que podem atrapalhar a função sexual do homem. E na cardiologia tem um lequezinho bom aí, não é verdade? É verdade. Na nossa prática clínica, na realidade, a gente costuma ver pouco. O principal em relação à impotência sexual é a não adesão às medicações. Então, aquele paciente que está com colesterol totalmente descontrolado, diabetes descontrolado, pressão alta, sem tomar as medicações direito, obeso, sedentário... Então, essas pessoas geralmente têm relação maior com impotência sexual. Inclusive, até a gente vê isso repercutindo na testosterona que cai. Então, a gente... Primeira coisa, antes da gente falar da medicação, é falar que a gente precisa reverter essas doenças que estão descompensadas. A partir do momento que a gente controla isso tudo, normalmente a gente reestabelece aquele fluxo sanguíneo da região do pênis e acaba conseguindo melhorar a capacidade de ereção e por aí vai. Mas, a maioria das medicações, se nós formos ler a bula, elas têm efeito em relação à impotência. Se eu fosse listar três, as três principais, são os alfabloqueadores, que é a alfametildopa, que tem uma ação central. É uma medicação que hoje a gente usa muito pouco, principalmente no público masculino. A gente usa mais em gestante, a gente não utiliza mais essa medicação para hipertensão. Outra, são os diuréticos poupadores de potássio, o aldactone ou espironolactona, que é o nome da medicação, que é um diurético. O fato de você urinar um pouco mais, você diminui um pouco a volemia, acaba reduzindo um pouquinho de fluxo sanguíneo no pênis e pode levar a uma disfunção erétil, e sem contar que ele tem um efeito antiandrogênico. É uma medicação que tem uma molécula parecida com a molécula da testosterona, então ela acaba competindo com os mesmos receptores. Então ela atua de duas maneiras na impotência sexual. E os beta-bloqueadores, principalmente os beta-bloqueadores que são não seletivos, que não são relacionados só com o coração. Então hoje em dia, os mais utilizados, que é o propranolol. Então é uma medicação que ela tem uma ação de reduzir um pouquinho do fluxo sanguíneo periférico, pode levar a impotência. Todos os outros, eles podem reduzir a questão da potência sexual, mas é muito menos comum, mas a gente sempre tem que utilizar. E o mais importante é a gente frisar, geralmente o efeito da medicação relacionada à impotência é logo após o uso. Então às vezes o paciente chega no consultório usando um diurético tiazido, que é bem comum, hidroclorotiazida, clortelidona, que tem em bula a relação da impotência sexual também, só que a pessoa está usando ele há anos. E aí de repente agora que ela veio com diabetes compensada, obeso, sedentário, vem reclamar da impotência, leu na bula que dá e vem achar que essa é a causa. Na maior parte das vezes não é. Agora se a pessoa começou a utilizar, deu duas, três semanas, aí começou a aparecer um quadro, aí a gente pode tentar relacionar. Legal. É interessante ver o ponto de vista do cardiologista em relação a esse problema, porque na urologia a gente tem uma visão um pouco diferente em alguns aspectos, né? Mas aí eu vou te dar agora aqui um parecer assim da nossa ação, na nossa atuação, na verdade, em relação à disfunção erétil no paciente. E realmente esses medicamentos, eles são muito comuns, né? Poxa, quem não conhece alguém com mais de 50 anos que é hipertenso, não é verdade, doutor Diego? Então, e esses remédios são amplamente usados para o tratamento da pressão alta, não é verdade? E aí o que acontece? Normalmente a disfunção erétil, ela é multifatorial, que nem você mesmo falou. Diabetes piora, a pressão alta pode piorar a função sexual, hormônios, problemas psicológicos, né? De relacionamento, de excitação e tal. E por aí vai. E é claro que um remédio que ele já usa há muito tempo é pouco provável que foi o fator desencadeante do mau funcionamento. Mas nós urologistas, doutor Diego, quando a gente está diante desse cenário, nossa atuação é assim, a gente precisa tirar tudo da frente, entendeu? Então a gente fala, conversa com o seu cardiologista, vê se é possível tirar por uns dias esse remédio, a gente avaliar a resposta, tenta trocar esse por um outro. Por mais que não seja ele que desencadeou, foi outra coisa que desencadeou, essas coisas elas vão se somando e levam ao resultado final. Então se você conseguir diminuir uma coisa ou outra tal, às vezes a gente consegue alguma melhoria. Então é uma doença super complexa, porque quando a pessoa está indo mal na cama, a pessoa vai mal na mente também, né? Então ela começa a ficar insegura, ansiosa, ela começa a se afastar das parceiras, com receio de desempenhar mal. E aí é uma cascata de eventos negativos que a pessoa entra em parafuso. Então a gente precisa imediatamente restabelecer uma ereção para ela restabelecer a confiança e aí depois a gente vamos agora trabalhar nas causas, né? Entendeu? É bem curioso isso aí. Agora, senão a gente vai estender muito essa entrevista, eu queria saber do senhor o seguinte, quais são as principais doenças que você vê no consultório que acarretam em impotência sexual? Da parte cardiológica, a hipertensão descontrolada, com certeza, diabetes, principalmente os diabetes mais avançados, né? Com a hemoglobina glicada não controlada, né? Doença arterial coronariana, então a doença coronariana é entupimento dos vasos do coração. Mas a partir do momento que a pessoa tem um entupimento nos vasos do coração, ela pode ter um entupimento nos vasos do corpo inteiro. Então é um fator de risco. E você pode ter um entupimento nas artérias que irrigam a região do pênis. Então é uma doença que está bem relacionada com a questão de impotência. E a insuficiência cardíaca também. A doença coronariana e a insuficiência cardíaca têm um agravante, porque hoje, com as medicações, os pacientes ganharam uma sobrevida muito grande, né? Então hoje em dia, na cardiologia, a medicação avançou muito. Para você ter uma ideia, tanto na insuficiência cardíaca e insuficiência coronariana, o paciente fazer tratamento intervencionista com cirurgias, angioplastias, hoje a gente tem com a medicação, consegue os resultados muito parecidos. Então a medicação, ela tem um resultado muito bom. Mas o problema é que são medicações com doses realmente altas, que a gente tem que controlar muito bem a pressão, então a pressão tem que ficar muito baixinha, a frequência cardíaca também tem que ficar muito baixa. E aí sim, isso vai ter impacto em relação à ereção. Então, a grosso modo, a doença coronariana e a insuficiência cardíaca são os principais da cardiologia, né? Hipertensão também, porque é que eu falo hipertensão e diabetes, puxa, é tão comum, né? Que a gente até esquece que também é doença da cardiologia, né? Mas e as arritmias, alguma arritmia pode levar também a um prejuízo na ereção? Então, as arritmias também podem ter relação, mas geralmente são quadros mais complexos, né? As medicações utilizadas para as arritmias, sim, e tem algumas arritmias que favorecem a liberação de coágulos, pequenos trombos, que também podem impactar no fluxo, né? Então, geralmente, o que a gente vê no dia a dia em relação às arritmias são medicações. Então, as medicações que levam ao problema da impotência em si. São quadros mais raros uma arritmia levar a uma liberação de um coágulo com uma obstrução de uma artéria de pênis, que isso aí seria algo muito mais complexo e muito mais grave. Mas o mais comum é as medicações, até porque as arritmias mais graves, digamos assim, a gente tem que usar um arsenal de medicação com doses bem altas e isso aí com certeza vai impactar. Muito bom. E aí, assim, eu queria trazer aqui um dado que a gente usa muito aqui no consultório e é um dado importante, é um dado prático, né? Sempre que a gente recebe um paciente aqui com uma disfunção erétil, uma impotência, que você vê que tem um fator vasculogênico importante, né? Um componente arterial, a gente direciona essa pessoa para o cardiologista. Porque tem um estudo bem interessante que 50% dos pacientes com disfunção erétil, arteriogênica, eles começam a ter impotência dois anos antes do evento coronariano agudo. Sabia disso? Sabia, mas sinceramente a gente acaba observando pouco isso no consultório, dos colegas encaminharem nesse sentido. Seria muito legal se a gente, cada vez mais, a gente tivesse colegas urologistas já encaminhando, descrevendo o que foi observado nos exames, talvez no tração com doper, que para a gente seria muito melhor em relação a gente conseguir conduzir esse paciente, que é um paciente de maior risco com certeza. Legal. E aqui eu faço, viu? Então, você vai receber alguns pacientes meus lá, vê aqui, disfunção erétil, vasculogênica, só responde com remédios para ereção, vá lá no Dr. Diego fazer um... Qual o exame que você indica nessa situação lá, Dr. Diego? Depende. Aí vai depender de como é que o paciente está, a situação dele clínica. Só em potência, não tem nenhum sintoma cardíaco. Qual a idade? Depende. 50 anos. 50 anos, pelo menos uma avaliação clínica, um teste de esteira aí, para a gente ver se está tudo bem. 70 anos. Depende do quadro, da capacidade física. Se tiver uma capacidade física boa, um teste de esteira ou uma cintilografia está bem indicado. Hoje a gente gosta de utilizar bastante angiotomografia de coronárias, que é um exame mais anatômico, que ele consegue observar as artérias em si. É um exame bom, inclusive em jovens, principalmente quem tem infator de risco, histórico familiar de evento precoce, infarto com pai ou mãe de idade mais jovem, a gente indica fazer pelo menos um score de cálcio, que a gente fala, que é quantificar as placas de gordura nas artérias do coração. Então a partir daí a gente já consegue definir um pouquinho melhor qual o risco dele, tratamento e por aí vai. E agora aquele camarada que tem potência e ele já sente uma dorzinha no peito, qual o exame que a gente vai mandar nele? Depende da dor. Se for uma dor típica, fez esforço, queima ou aperta o peito, parou o esforço, começa a melhorar, e se eu mandi na típica, é cateterismo, não tem jeito, tem que fazer o cateterismo para a gente ver. Agora, se for uma dor atípica, fiz um esforço, tive uma dor quando eu respirei fundo, tudo mais, aí a gente pode fazer ou a angiotomografia, a cintilografia, até mesmo um teste de esteira. O que mais importa é a avaliação clínica, história clínica é o que mais conta. Perfeito, muito bom. Bom, então, queria agradecer a tua presença aqui, doutor Diego, foi muito enriquecedor, espero que o pessoal goste, deixa em comentário, perguntas aqui, que eu vou direcionar ao doutor Diego para ele responder aqui nos comentários dos vídeos, tá joia? Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, e quem precisar de um cardiologista dessa magnitude, igual o doutor Diego Peniche, entra aqui nos comentários, que vai ter lá todos os dados do consultório do doutor Diego, que é, como é o nome da clínica, doutor? Santos Clinic. Santos Clinic. Fica onde, por favor? Fica no, na Olinto Rodrigues Dantas, número 343, conjunto 56. Aqui em Santos, né? Aqui em Santos. O pessoal é do Brasil todo, e do mundo, às vezes, aqui, viu, doutor Diego? Pode fazer, a gente faz consulta online, a gente faz tudo. Faz consulta online também, perfeito. Se precisar, a gente faz. Mas quem se aventurar a vir aqui pra Santos, por favor, vão lá na Santos Clinic encontrar o doutor Diego, e quem precisar de um urologista, você já sabe, né? Vocês já estão macacos velhos aqui no nosso canal. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.